Lavagem cerebral, como as seitas funcionam, o arquivo secreto curso online e como salvei meu amigo dos braços pegajosos de uma seita religiosa. Técnicas de persuasão e lavagem cerebral utilizadas no público hoje em 1989, quando morava em Estados Unidos, liguei para meu primo que sumiu do mapa por alguns meses. Eu o finalmente achei morando numa casa em Queens, Nova York, junto com uma dezena de membros adeptos de uma seita religiosa, eu o convidei em segredo a tomar um cafezinho comigo. E a partir daquele instante, comecei o processo da desproguição cerebral que lhe foi subjugado nos últimos meses, eles o fizeram a Participar em longas palestras, cortar qualquer contato com amigos e parentes, reverenciar o líder a seita, participar em confissões públicos dos seus pecados, a comprometer a seguir a linha e as regras da seita. Para contribuir seu salário inteiro para as cofres de seita, ele foi levado a acreditar que o líder da organização, ou seja, da seita, é uma figura fora de comum com poderes mentais supernaturais. De participar em sessões de preparação e defesa da ideologia da organização e mais atividades definidas como o asterisco protocolos secretos asterisco. De acreditar que o mundo inteiro vai atacar a seita e seu modo pacífico de viver e que a única salvação seria recrutar mais adeptos e se defender contra o mundo malvado. Depois de muitos esforços e encontros secretos, uma noite ele pegou sua mala e caiu fora dali. Ele me agradece até os dias de hoje por ter salvado sua vida. Será que esta história parece familiar? Você já conhece alguém que já passou por isso? Ou você já conhece alguma orgisação que usa disfarce de igreja para enganar as pessoas a entrar numa seita que seu propósito verdadeiro é tirar dinheiro dos seus adeptos e reversar o seu líder? E aí